Rafael Silva, pôr pro lado pro Alisson Tadei, Tadei devolveu no Rafael Silva Contra-ataque pro Parará, CH ficou com ela, CH, limpou CH, bateu, GOOOOOOOL Carlos Henrique, o CH é do Parará, abre o placar o Parará pra festa da fúria independente em se aborte Lá também é do Rafael Silva com Alisson Tadei, ele tocou mais na frente, o CH recebeu, limpou bem a vacação Como atacante lá, ele mandou a bola pro fundo, abrindo o placar pro Parará Música